tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição, povoado Lagoinha, Itaíba, Pernambuco, vigésima segunda edição, de vinte e nove de novembro a sete de dezembro, dia seis de dezembro tem a tradicional missa dos vaqueiros, corrida de argola e corrida de jague, todas com premiação, e a noite tem um showzaço com Claudinha Vaqueira. Tem dinheiro, é o filho do patrão, do fazendeiro. E pra completar a noite tem o vaqueiro Matuto. Mulherada comenta que o vaqueirão voltou, todo mundo falando da volta do vaqueirão. Dia sete tem o encerramento com torneio de futebol na casa do Fernando da Lagoinha, início às nove da manhã. E a noite tem o super showzaço com Robson Torres. E pra completar esse showzaço tem Lulinha, vaqueiro! Vem me amar, vem me amar. Tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição do povoado Lagoinha, Itaíba, Pernambuco, de vinte e nove de novembro a sete de dezembro. Realização, Prefeitura Municipal de Itaíba, reconstruindo nossa história. Apoio, Câmara de Vereadores e comércio local! Vem me amar, que sou maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar. chen face da lulinha. Após a adicção do povoado Lagoinha, Em Mor bịLL, Câmara de Vereadores e comércio local!